Este programa é livre para todos os públicos. Estou unidos para crescer e andar. Vamos a repartir, companheiro, o campo e o mar. De julho, quinta-feira, a gente vai fazer aqui uma edição conversando sobre diversos aspectos aqui da conjuntura nacional, estadual e municipal. Tentando trazer sempre, como sempre, aqui no Paralelo, a nossa abordagem com a nossa linha editorial. Está aqui no estúdio conosco para nos acompanhar. Para isso, Maria de Lourdes Lozes, que é aqui coordenadora da Putafurgui, coordenadora de políticas públicas para as mulheres. E, como sempre, a nossa equipe maravilhosa aqui da FURG TV também, Madrugão, está aqui conosco nas câmeras. Bete lá no Sweet Master e a Deca e a Érica aqui conosco no estúdio. Equipe para 30. A Dequinha hoje está, assim, com uma voz um pouco rouca. Só um pouquinho, né, Dequinha? Mas até que dá para ela cantar. A Elza Soares dá para ela cantar. Dá para ela cantar. Hoje a Deca vai fazer os sons, então. Vou dizer só, bom dia. Bom dia. Bom dia. Deca, tem esse parar de pegar sereno, né? É, acontece. Vocês estão achando engraçado. Tem que parar de pegar sereno, está muito frio, tchau, esse inverno. Não, às vezes o sereno faz bem. Às vezes o sereno faz bem. Faz, às vezes. Está bem, está bem. Gostei, gostei, tudo bem. Então, tá. Então, é nesse clima aí que a gente vai começando o nosso programa. 11 horas, 5 minutos. Deixa eu pegar aqui a temperatura. Peguei, vamos ver. Hoje estou devagar aqui no PC hoje. Temperatura hoje é alta. É alta? É alta. Está aí. 17.9. Pô, está quente mesmo. Não falei. Até para o verão, para o inverninho que a gente tem tido, tem que estar quente mesmo. Sensação térmica de 15.6. Umidade relativa do ar, 79%. Informação da praticagem da barra. Está realmente, está mais quente. Ontem também fez um dia quente, né? Foi. Durante a tarde e em boa parte da noite, estava bem quente mesmo. Andava só de camiseta na rua. Fizia horas, né? Estava sentindo um calorzinho. Chastro demais. Cada um com a sua temperação. Vamos lá. Vamos procurar algumas notinhas aqui. O que é, Maria? Estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo, Maria? Ixi. Olha aí. Eu não entendi ainda. Não, nem eu. Não entendi nada. Você tem que andar muito. Tem que andar muito. Está comendo. Está comendo a fisgaça aí. Da onde a Deca tirou essa voz louca aí. Eu não. Olha aí. Serena. Vamos lá. O que a gente tem de notas aqui separado? A gente já anunciou ontem, tá? A gente tem evento, show, né? Do Violas ao Sul, tá? Que é organizado aí pela Secretaria de Município da Cultura. Acontece nesse próximo sábado, daqui a dois dias, às oito horas da noite. O show vai das oito até mais ou menos às dez ali. No Teatro Municipal, tá? Bem legal, então. O espetáculo Violas ao Sul, uma parceria, tá? Da Prefeitura com a Secretaria de Município e a Fundação Ecarta. O espetáculo reúne os violeiros Valdir Verona, Mário Tressoldi, Oli Júnior e Angelo Primon. Está num encontro aí inédito com várias vertentes da viola de dez cordas. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro, na Avenida Major Carlos Pinto, 312, Teatro Municipal. E só custa um quilo de alimento não perecível. Então, vamos participar, né, gente? Vamos aproveitar. Show muito legal. Vai estar show. Como sempre, eu dou sempre o mesmo discurso, né, pra depois não reclamarem que as coisas não acontecem em Rio Grande, que Pelotas é melhor, que nós queremos ver show em Porto Alegre. Tem show aqui. Pega o teu quilo de alimento não perecível, vai pro teatro e vamos lá prestigiar, tá? Que é bem legal e a gente não pode deixar passar. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de notinhas pra dar aqui. Sempre tem alguma coisa aqui da universidade que eu gosto de passar, tá? Deixa eu abrir. Ah, tu mandaste uma do Ministério da Cultura, né? Sim. Tá aqui. 26 editais de cultura estão com inscrições abertas, ó. Ao menos 26 processos seletivos no campo cultural estão em andamento com editais abertos pelo Ministério da Cultura e instituições vinculadas. São editais, chamadas públicas, premiações, concursos e convocatórias, entre outros. Com critérios objetivos e transparentes, esses processos são uma maneira eficaz e direta de implementar políticas públicas. O público que pode se inscrever é bastante variado. Vai de consultores em patrimônio a núcleos criativos da área audiovisual. Há temas como direção de museus, literatura musical, aplicativos e jogos voltados à poesia, acessibilidade, inclusão em bibliotecas, tradução e publicação de obras de autores brasileiros no exterior e culturas populares. Vou ler aqui alguns editais que têm abertos para inscrição e o prazo deles, tá? Para tu ficar atento se quiser participar. Então, tem convocatória para consultor em patrimônio cultural e material, tá? O prazo vai até o dia 14 do 6. Edital de credenciamento de jurados em audiovisual, tá? Vai até o dia 16, agora de junho. Edital de coprodução, tá? Vai até o dia 20. Chamamento público para diretor do Museu da Inconfidência, vai até o dia 24. Edital de coprodução, tá? Brasil-Portugal, vai até o dia 27. Chamamento público para diretor do Museu Solar Mão Jardim, vai até o dia 30. Concurso em Itamaraty de composição musical, até o dia 30. Nossa, são vários. Acho que eu não vou ler todos. Repete, são vários. São vários. Eu li vários e eu olhei onde é que estava a barrinha aqui do meu Google Chrome, está lá em cima ainda. Vai até lá embaixo, tem muitos. Dá para tu procurar por esses editais, tá? Aqui, ó, www.cultura.gov.br. Ouviu, madruga. Entra no site da Secretaria de Cultura. É só procurar ali, Ministério da Cultura. Ministério da Cultura. E está direto ali na página principal, tá? Tem a notícia ali, entra na notícia, tu encontra os editais todos listados. Vamos participar. Precisa, né? É importantíssimo, importantíssimo, né? Ocupar essas vagas nesses editais aí com quem realmente tem que ocupar essas vagas nesses editais, tá? Nós vamos deixar passar. Tá aí, madruga, uma boa pedida mesmo, madruga. Pô, vamos participar de algum edital de música aí, cara. Talento, Rio Grandino aqui. Escondido aí atrás da câmera. Na frente também. Ah, guríssimo! Tá aqui, tá aqui. Não, eu não, cara. O que? Vocês, o que? Tu joga para ele, joga para ele. Não vem com você, não joga nada para mim, rapaz. Vai pular para participar desse edital. Tá bem? Vamos lá, então. Deixa eu olhar aqui. A página da FURG, eu não consegui. A gente tem um questionamento do Maneca. Ah, legal. que não é sobre o programa, tá? Mas aí eu já respondi para ele ali na página. Ele perguntou por que a FURG FM não aparece no aplicativo Simple Rádio. Então, vou passar para a técnica aí da Rádio TV e em seguida a gente responde para ele. Tá, tá. Beleza. A gente fica na dúvida, Maneca. Vamos tentar sanar isso aí e descobrir com o pessoal aqui da rádio. Pode deixar. Aqui a gente tem um espetáculo aqui que a FURG está anunciando. Deixa eu ver. Espetáculo Teresinhas será apresentado no oitavo Festival de Artes Corporais do Rio Grande agora, dia 13. Próximos dias 13 e 14 de julho será realizado o oitavo Festival de Artes Corporais do Rio Grande. A gente já vem anunciando aqui no programa também. Com o objetivo de proficiar vivências corporais capazes de mobilizar e sensibilizar tanto os acadêmicos em formação quanto os profissionais a desenvolverem práticas educativas que explorem linguagens da música, das danças, das ginásticas, da expressão corporal, das atividades circenses, improvisação e lutas em diferentes contextos educativos. No primeiro dia de evento será apresentado o espetáculo Teresinhas. Montado no ano de 2008, a apresentação busca inspiração no texto de Vinícius de Moraes, que segundo Paulo Guimarães, que é o diretor, soube captar como poucos a essência feminina. Em Teresinhas se vê a trajetória de uma mesma mulher em diferentes etapas de sua vida. Em cena, oito bailarinas entre 30 e 70 anos interpretam a personagem principal, oferecendo ao espectador uma reflexão sobre a mulher e suas escolhas. A atividade, então, é realizada às 19h30 no Sidec Sul, no dia 13, agora próximo. A programação completa do evento está presente ali no site da FURG, é só entrar no site furg.br, que tu tens acesso ali para ver tudo o que vai rolar. Mas fica esse convite, bem legal, ótimo espetáculo, parece um ótimo espetáculo, né? Não assistir, mas que eu acho que vale muito a pena a gente conferir e participar também. Gente, 11h12, acho que tá bom de nota, né? Tá bom. Não chamar a música? Pode ser? Quer começar o programa já? Pode ser, pode ser. O que a gente tem para escutar aí? Pode ser, Maria? Pode ser. Não só pode, como deve, né? Não sei por que tu não chamou ainda. Então, vou chamar, vou chamar. Dá-lhe aí, Érica, que criança. A gente pode ouvir, mesmo que mude, com o Pideu Balde. Tá bem, tá bem. Érica sempre responsável pela nossa seleção musical. Sempre muito amorzinho. Muito amorzinho? Muita gratidão. Muita gratidão. Não é mais feio. Então, solta aí para nós. A gente já volta daqui a pouco. Não sai daí. Ela vai mudar. Vai gostar de coisas que ele nunca imaginou. Vai ficar feliz de ver que ele também mudou. Pelo jeito não descarta uma nova paixão. Mas espera que ele ligue a qualquer hora. Só pra conversar e perguntar se é tarde pra ligar. Dizer que pensou nela. Estava com saudade. Mesmo sem querer esquecer do que passou. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Escolher um jeito novo de dizer alô. Vai ter medo de que um dia ela vá mudar. Que aprenda a esquecer sua velha paixão. Mas evita ir até o telefone para conversar. Pois é muito tarde pra ligar. Tem pensado nela. Estava com saudade. Estava com saudade. Mesmo sem ter esquecido do que. E aí E aí E aí Para conversar Nunca é muito tarde Pra ligar Ele pensa nela Ela tem saudade Mesmo sem ter esquecido Que é sempre amor Mesmo que acabe Com ela Onde quer que esteja É sempre amor Mesmo que mude É sempre amor Mesmo que alguém Esqueça o que passou FURGFM A gente escutou Me deu o balde O microfone da Maria É o número 5 5 Está com 4 aqui escrito Porque eu troquei aquele dia Porque estava com um chiado Até tenho que falar Para os guris Mas é o 5 aqui O cabo Diga oi Maria Oi Está aí? Está bueno? Foi um bom oi? Foi Então está gente Bom dia a todos e todas Estamos de volta Com o nosso programa Paralelo 30 A gente vai fazer hoje aqui Um bate-papo De análise de conjuntura Vamos conversar sobre tudo um pouco Na verdade Fazer um programa bem diversificado No papo Está conosco aqui a Maria de Lourdes Lousa A gente anunciou E dou bom dia a Maria Como vai? Bom dia Rafa Bom dia a todos e todas Bom dia a Maria Essa gente maravilhosa aqui Deste Paralelo 30 E bom dia a todos os ouvintes E as ouvintes E quem nos assiste pela TV Porque esse foi um Um grande avanço Para nós Grande Uma solicitação Que a gente tinha há anos E o Lau Nos concedeu Um beijo para o Lau Mas então Nós tivemos Um processo eleitoral Para o sindicato Para a Pitafur Que foi um processo Bastante democrático Propusemos Que houvesse debates Aconteceram dois debates E as eleições Se deram anteontem e ontem E ontem de noite Então houve a apuração dos votos Nós tivemos 476 votantes E importante ressaltar Que nós mantemos no sindicato Uma forma de composição Pela proporcionalidade dos votos Que as chapas fazem Então se a chapa minoritária Conseguir 20% dos votos Ela tem assento na gestão Na direção E isso aconteceu Mais uma vez O que demonstra No nosso ponto de vista O acerto Dessa defesa Sim Se fosse Se não tivéssemos A proporcionalidade Uma única organização sindical Inclusive Na qual eu me organizo A CSD Seria responsável Pela condição do sindicato E isso na verdade Não acontece Porque a gente Prima Por entender que Mesmo que as pessoas Tenham um pensamento diferente Isso deve estar Mais democrático Deve estar presente Até porque Na troca Das opiniões A gente com certeza Cresce Com certeza Então eu acho Que esse resultado É importante Precisamos sim Agradecer A todas e todas Que votaram O pessoal que trabalhou Nas eleições Nós vivemos Numa conjuntura Muito difícil Para os servidores Públicos Nós corremos sérios riscos Inclusive De ter Um processo De demissão Dos servidores O que torna Esse nosso Compromisso Com a categoria Cada vez maior Mas dentro Daquilo que a gente diz Para além Dos muros Da universidade A gente também Tem que estar na luta Porque Fazemos parte Da classe trabalhadora E esse resultado Nos leva Agora A segunda etapa Do processo Das chapas Reunirem Entre si Definirem Quem são Os nomes Que indicarão Para compor As coordenações E isso Deve se dar Agora na próxima semana Acho que O pessoal Que trabalhou Bastante O pessoal Que A mesma Da coordenação E o pessoal Da outra A chapa Então Nos parece Que é viável Assim Que a gente Termine Essa semana Para retomar Essas Encontros E discussões A partir Da semana que vem Penso que A gente Deve caminhar Nesse Nesse rumo Legal Então Em princípio É isso E aprofundamento Dessas questões A gente vai fazer No decorrer Do processo Até depois Que já esteja Formada A nova coordenação Com a representação De ambas as chapas Para que a gente Possa Desenvolver Aquilo que A gente se propõe Uns e outros E umas e outras No sentido De De encaminhar O melhor Para a categoria E o melhor Para manter A nossa Participação Junto dos movimentos Principalmente Na Frente Brasil Popular Pela compreensão Que temos De que é Nessa unidade Que a gente Vai conseguir Se não Vencer Inteiramente Esse processo Danoso Que a gente Está vivendo No Brasil Pelo menos Resistir Então Além Dessa questão Do dano Que o serviço Público Pode Sofrer Acho que Fica evidente Que não é Que a gente Não está inventando Não está criando Botando Chifre em cabeça De cavalo Devido ao fato De ontem A gente Conhecer O contingenciamento Que o governo federal Está fazendo Na polícia rodoviária Federal Então é um grande Contingenciamento Que com certeza Trará Problemas Sérios Mas no meu ponto de vista Essa decisão De contingenciar A polícia rodoviária Federal Ela tem Um objetivo Que é Chegar lá Na polícia federal E aí Para chegar lá Na polícia federal Eu também Tenho que mexer Na rodoviária federal Senão Como é que eu explico Que eu só Sem dúvida nenhuma É um golpe Dentro do golpe Dentro do golpe Dentro do golpe Então Quem achou Que não era golpe Porque a gente Viu pessoas Muito perto da gente Dizendo que não era golpe Agora está evidente Que a gente realmente Sofreu E está sofrendo Um golpe Dentro do outro Do outro Do outro Do outro É lá em nível federal É aqui no estado E é lá em Porto Alegre Porque quem assistiu ontem Ou teve notícias Pelas redes sociais Viu o que aconteceu Na Câmara de Vereadores O vereador espancou Um servidor da prefeitura Então Essa coisa Desse ódio Construído Alimentado Esse fascismo mesmo Ele é assustador E ele precisa Que a gente tenha Em mente De que O que a gente está vivendo Não é absolutamente Uma democracia É uma pseudo Então o pior É dizer que a gente Vive na democracia Quando esse tipo De coisa está acontecendo O que aconteceu Ontem lá em Porto Alegre Foi muito sério Muito sério mesmo E é isso Está lá o Júnior Administrando a prefeitura No mesmo perfil Do Dória O mesmo perfil Daquele lá Do Rio de Janeiro O mesmo perfil De quem está lá em cima E o mesmo perfil Infelizmente Daquele que se coloca Como candidato A presidente da república Que eu não vou dizer o nome Porque eu me nego A reproduzir o nome desse cara E que é um risco Um risco iminente Com certeza Então é isso Essa conjuntura É que a gente está vivendo Que alguns de nós Dizem Eu não pensei Que eu ia viver Para ver isso E é que Exige de nós Muita seriedade Muita seriedade No trato Com as questões Principalmente Do movimento sindical Onde a gente atua E nas políticas públicas Então Como a gente hoje Vai fazer E está fazendo Um programa Que é Diversificado No sentido De falar de tudo Um pouco Eu quero também Aproveitar Para dizer Informar Que a coordenadoria As coordenadorias A coordenadoria De políticas públicas Para as mulheres A das pessoas Com deficiência E altas habilidades E a de Álcool e drogas Mudaram De lugar Elas ficavam Ali no prédio Da prefeitura No prédio central Ali do Gabex Elas mudaram E estão Localizadas Lá no prédio Da saúde Quem entra Pela Marechal Floriano Logo após O protocolo Tem o Cartão SUS E dobra Direita Lá no fundinho Está A sala Onde estão As três coordenadorias Nós fizemos Essa mudança Na semana passada E ainda estamos No processo De organização Inclusive Esse fato Da mudança Das coordenadorias Para lá Sugeriu Alguém Que fotografava Quando nós saímos Quando a mudança Era colocada Numa caminhoneta Branca Está aberta Ali na prefeitura A coordenadoria De políticas Para as mulheres Na verdade Quando a Dilma Foi caçada A foto dela A foto Oficial De presidenta Estava lá No salão Nobre E não Podia ficar mais Porque afinal de contas Ela não era mais A presidenta E eu Então guardei Aquela foto Na coordenadoria E essa foto Foi conosco Então alguém Fotografou E postou Que até o prefeito Estava querendo se livrar Aí eu tive que ir lá Responder que não Que não era nada disso Muito pelo contrário Que eu estava levando Porque eu guardei Desde o início E ela ia comigo Lá para a coordenadoria Eu tinha dito isso E que essa gestão Tem muito orgulho Da presidenta Dilma Então tem Assim As pessoas Infelizmente Se prestam Para situações Assim que Desnecessárias Desnecessárias Mas então Então estamos lá Ainda reestruturando O local E E trabalhando Nós tivemos Na semana Que passou Uma reunião Com um grupo De mulheres Que é o Muralha Rosa Aquelas mulheres A maioria delas Mulheres que trabalharam No Polo Polo Laval Estão desempregadas Sim E elas Junto com Com o vereador Com o Rovan E com a Procuradoria jurídica Da prefeitura O Grazi Eu Conversamos E elas Têm uma reivindicação De colocação De serem Admitidas Então nós estamos Marcando Solicitando Uma audiência Com o prefeito E com Diretores de empresa Para que a gente Converse a respeito De que Essas mulheres Possam ser Sem dúvida nenhuma Estão qualificadas Serem Admitidas Na indústria Na empresa Que vai ampliar O seu trabalho Aqui Uma questão Que a gente Ainda percebe Ainda está presente Inclusive no Cine São as definições De vagas Masculinas Para fazeres Que não são Absolutamente Exclusivos De homens São fazeres Então é uma questão Que está embutida A cultura E a definição E algumas empresas Dizem que não podem Contratar mulheres Porque não tem O sanitário Adequado Então é um processo Que não é fácil Porque não é uma questão No âmbito Do serviço público Não é na estrutura É lá Na iniciativa privada Então é um outro processo Só que o Cine Ele é um órgão Ligado Ao poder público Segundo elas Representantes Do Muralha Rosa Conversaram E aí houve ali Um certo Um acerto Então as mesmas vagas Tanto são colocadas Para homens Como para mulheres Mas não é isso Tem que ser vagas Sim E ocupa quem Bom Vai ter um critério De avaliação Agora o critério De avaliação Não pode ser Exclui mulher Porque a mulher Engravida Porque a mulher Fica menstruada Porque o filho Da mulher é doeste Então essa política Essa não pode Continuar Se não tem o sanitário Adequado para a mulher Não tem o sanitário Adequado para ninguém Convenhamos Então Que sanitário é esse Pois é Não sei também Deve ter O que foi? Não Só para ver Se a gente vai fazer Interval Ah São 11h31 Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Um intervalinho Desculpa te interromper Então Maria Vamos aproveitar Que a gente deu uma pausinha 11h31 Fazemos intervalo sim Temos música Na volta do intervalo Temos o pedido Do Muriel É Fim de tarde Com a Cústica E o povo lado Beleza Então vamos fazer Um intervalinho Então rápido A gente faz aí O nosso jornal comercial E volta Beijo Muri Voltamos escutando O pedido dele Então Legal Paralelo Atendendo pedidos musicais Beleza Vamos sair daí Então Fica com a gente A gente volta daqui a pouquinho 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 Obrigado.